Música O último combate da noite, do dia Convidamos o atleta do córner azul Que não tem equipe Representando a si mesmo Iago Gonçalves Música E o celular do pensado do córner vermelho Representando as academias Elton, Cruz, Boxe e MMA Que é Gilgari Chitada Música 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 Vamos lá. 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 Os dois atletas agora bem cansados. O Kildare está morto, né? O Kildare não sabe o que ele faz para poder respirar Abaixou até a guarda, abaixou até a guarda Fim de round, fim de luta Vamos para o resultado oficial Muito bem, senhoras e senhores Após três aulas de dois minutos Os juízes confirmaram a vitória por decisão unânime Do córnera azul Tiago! O Kildare está morto, né? O Kildare está morto, né? O Kildare está morto, né?